Esplode, Colorado! Meu trabalho é grande inteiro, que não canto no terreiro, hoje vai crescer, vou a crescer, roda a baiana, abrem-se os caminhos da avenida, laro e eixo, suprime a força de ouro, o mundo do marê, graça o destino de nossas vidas. Sou eu, sou eu, a vida obra de um ano, sou eu, a pura criação de Oxalá, preço da autoridade e fé, maior fiquem derramando seu axé, semeando a cultura, eu sou minha praia, as ventos de ouro, o mundo do marê, graça o destino de nossas vidas. É festa, grande a luta é A roda girando e revolver Vem canjajando o pé Mar, sofrimento e dor Esperança e amor E tira o pé do chão A ilha de todos os santos Acolhe teus filhos e teus almoçam E se nos casar, chão é bababá Vou me banhar, mas a rossa grana de hoje É pra sair do chão, tira o pé do chão E tira o pé do chão O meu amor é o antideiro Vem canto no terreiro Hoje vai ter chile, hoje vai ter chile Mar, 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 mar Mar, sofrimento e dor A xé, a xé, a colorado O meu amor é o antideiro Vem canto no terreiro Hoje vai ter chile, hoje vai ter chile Salve, parceiro A xé, a xé, a colorado Mas abre! Amente os caminhos abertos Parabqualified Suprem a força de ouro O mundo parei 미ça o destino De mostra some Sou eu, sou eu, sou eu, a vida obra de uma palavra, eu falei que sou eu, sou eu, a cor da criação, a vida de sua vida, de um mistério, amanhã fica levando o seu axé, seu e a tua cultura, em que o sangue abra a tua mão. E os verdes, o que? É festa, é festa, grande o Luba-G, a roda gira no entanto, E o mar, e o mar, e o mar, e o mar, o primeiro encontro, Foi dança e amor, 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 e amor. E o mar, 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 e o mar E pro canto no terreiro, hoje vai, deixe, deixe, deixe E roda, e roda, e roda, e roda, e roda, e roda E roda, e roda, e roda, e roda, e roda Abre-se os caminhos, abre-se os caminhos Abre-se os caminhos, abre-se, barulho, e reche Supega a força de ouro, o mundo, o marê Graça o destino, te mostra, sou eu, sou eu A vida, a obra de uma barra, eu falei que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A graça de ouro, e fuda a humanidade e fé Põe a África, a dama dos reu axé Sem a tua cultura, em que o sangue abra a pura A vida, o escuro, o rio, reparei, reparei É festa! É festa! É festa! É festa! Sofrimento e dor, de pedaça e amor, de amor e do povo amanhã. Olha a Bahia! Bahia! O que? De todos os anos, acorde, teus filhos e tem essa força. Chego em balabá, chego em bababá, vou me banhar, mas a água sagrada de hoje. E o banho! O banho da vida, da vida, da vida, da vida. Vim por cano dos teこれ hoje vai descer, rosinha, orga, vai! Salve em todos os homichais, foi axé a cuanto! Meu amor! Vim por cano dos teこれ hoje vai descer, rosinha, orga, vai! Salve em todos os homichais, foi axé a favor! Abre-se os caminhos, abre-se os caminhos da verdade Darô e eixo, sobre a força de ouro E o uso, aleio, traço o destino de nossas vidas Sou eu, a vida, a obra de Obatá Sou eu, a pura criação de Oxalá Que a vida é, ganha brincadeira do seu axé Sem uma lua cultura, em que o sangue abra o amor E a excelência? Eu toquei, eu toquei Vamos, 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 vamos Para ele, eu, o, do, e a, daô, a pessoa Saluba literária Tem canjaja, tem canjaja Vai no mar, sofrimento e dor, esperança e amor, vem o povo Vai a Bahia, Bahia, de todos os santos, acolhe teus filhos e teus a força Se eu embalá, se eu embalá, vou me banhar, nas acuas sagradas E o banho, vamos nessa equivocada, e tire o pé no chão, e tire o pé no chão Vum, 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 hoje vai ter Chine, hoje vai ter Chine, hoje vai ter Chine Vai, 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 só me com as flores chases, vai nascer a polu Tire o pé no chão, tire o pé no chão, é bom, e hoje vai ter Chine Roda a baiana, salve todos os orixás Achei a colorar ou a passar Mas sabem, abrem-se os caminhos, sabem Laroiê, laroiê, soube que a força de ouro O ouro do marê Nasce o destino de nossas vidas Sou eu, a vida obra de uma palavra Sou eu, sou eu, a pura criação de Oxalá Eu sou a unidade do que ser Pai a brincadeira no seu axé Semeando a cultura Eita, Oxalde! Eu também a cultura E o gênero, o que? Joga lá em cima! Olha, 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 olha Porque a lua, a rio, o dor e a Saúba cantando A cultura do aí O fulgão e a Olha, 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 olha O fulgão, 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 fulgão Bora, olha, olha O fulgão e a Na outra vez Saúba cantando A cultura do aí O fulgão e a O fulgão e a É festa É festa Um prazo no Bachel É uma nova A roda, tirada o e-lendo Eita, Oxalá, oxalá 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 Dois, o primeiro em dor Eita, Oxalá, oxalá Eita, Oxalá, oxalá E o banho, e tira o pé do chão, e tira o pé do chão Meu amor é martingueiro, vindo canto no terreiro Hoje vai mexer, hoje vai mexer Salve o canto dos orixás, tá certo Meu amor é martingueiro, vindo canto no terreiro Hoje vai mexer, hoje vai mexer O banho, e tira o pé do chão, e tira o pé do chão Mas abrem, abrem-se os caminhos, abrem-se Darô e mexer, sujeita a força de ouro Meu amor é martingueiro, vindo canto no terreiro Caça o destino, quem gosta é martingueiro Aqui na obra de Obadala Sou eu, sou eu, a cura criação de Oxalá Desço da humanidade e fé Vai a vida levando o seu axé Semelhando a cultura Sei que o sangue abra do chão Meu cheiro! Isso aqui, isso aqui! É agora, é agora, é agora! É festa, é festa Grande Oluvajé, a roda gira no inenco Quem cancha chama a mulher Sofrimento e dor, esperança e amor Quem roubou? Joga lá em cima! Da ira de todos os santos Acorde teus filhos e teus com força Vou me banhar nas águas sagradas Filmaio e tira o pé do chão E tira, e tira Vivo canto no terreiro Hoje vai ter chileiro Hoje vai ter chileiro Só me vou dançar Ache, ache é a bola Vivo canto no terreiro Hoje vai ter chileiro Hoje vai ter chileiro Ache, ache é a bola Ache é a bola Abre-te os caminhos Abre-te os caminhos Eu sou eu A pura criação de Oxalã Eu sou da humildade e fé Vai ter chileiro Vai ter chileiro Vai ter chileiro Ache, ache é a bola Semendo a cultura É festa, ache é a bola É festa, é festa Joga lá em cima, Bahia, de todos os santos Acolhe te auxílio, se pensa a força de Deus Cheueba, cheueba, babá, vou me banhar nas águas sagradas Meu favor é madigueiro, vivo tanto no tequeiro Hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro 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 Abre-se os caminhos, abre-se os caminhos Da lua e o rei, da lua e o rei O que? Supremo a força de Deus O meu amor, o meu amor Nasce o destino, que possa ser Sou eu, sou eu, sou eu A vida obra de Ubatalá Sou eu, a cura criação de Oxalá Isso é a unidade de fé Vai abrir cadeirão e ser roxé Trevendo a cura, entre o sangue e a água Meu Deus Meu Deus O que? O que? É pra mim! Vamos nessa aqui na sala Eu vou ter chileiro, hoje vai ter chileiro O que? 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 Bahia, de todos os campos, acolhem teus filhos e Deus na força do que Deus. É o povo, é pra sair do chão, é pra sair do chão, vamos nessa que bacana, tira o pé do chão, e tira o pé do chão, vamos, vamos, vamos. Hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro, roda a banheira, salve todos os campos, acolhem teus filhos e Deus na força do que Deus. Abre esses caminhos na verdade, aroiê, o que? Comprei a força de ouro, ouro no marê, traça o destino de nossas vidas. Sou eu, a vida lá pra ti, sou eu, sou eu, a pura criação. 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 E o mar, o mar, o mar, o mar, o mar, o mar O nosso amor, o amor, o nariz e o mar E a Bahia de todos os anos Acorrem teus filhos e teus famosa E seus accesar Cheueba, babá, homem banhado E o banho, e tira o pé do chão, e tira o pé do chão E o canto no terreiro, hoje vai ter xilê, xilê, xilê Ô trabalha, hoje vai ter xilê, xilê, xilê Achei, achei a colorado Oi, eu tava olhando o adigueiro, e o canto no terreiro Hoje vai ter xilê, 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 hoje vai ter xilê na colorado Achei, achei a colorado Abre-se os caminhos, abre-se os caminhos Por quê? Supremo é a força de ouro, o canto no último maré Graça o destino, em nossa senhora Sou eu, sou eu, a vida obra de Obatá Sou eu, a cura criação de Oxalá Que se dá humanidade e fé O que? Com a África derrame o seu axé Semeando a cultura Vem que o sangue abra a rua Aos criação de Oxalá Aos criação de Oxalá Jogou lá em cima! Evadei olhar o peirá O peirá ou para eu O do e a Aos criação de Oxalá Vamos nessa aqui, meu caralho! Vamo, 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 vamo! O peirá ou para eu O do e a Aos criação de Oxalá Aos criação de Oxalá Aos criação de Oxalá O do e a O do e a É festa! É festa! Grande o lubaxé A roda gira no ide Colocé É que a chance a morrer Vem no abraço, corre no mar, sofrimento de dor, esperança e amor Bahia, de todos os santos, acolhe meus filhos e dêem a força Dizem, cheueba, babá, cheueba, babá, vou me banhar nas águas sagradas Eu ganho e tiro o pé do chão, e tiro o pé do chão Vem no canto do meu guerreiro, hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro Vem no canto do meu guerreiro, hoje vai ter chileiro Vem no canto do meu guerreiro, hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro Vem no canto do meu guerreiro, hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro Voce é, 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 voce é. voce é, 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 voce é Sofrimento e dor, esperança e amor Jogou lá em cima! Daí a de todos os santos Acorde os filhos e Deus a força Cheu e bababá, cheu e bababá Vou me banhar nas águas sagradas De um banho, é pra sair do chão E tira o pé do chão Meu cabor é mandigueiro, vivo canto no terreiro Hoje vai ter chileiro, hoje Roda, vai, salve! Axé, axé a cor Meu cabor é mandigueiro, vivo canto no terreiro Hoje vai ter chileiro, hoje vai ter chileiro Roda, vai, salve! Axé, axé a cor Abre-se os caminhos, abrem-se os caminhos da vida Abre-se, eixo, eixo Subtei-me a força de ouro O mundo, o mar e o Graça o destino de nossa Sou eu, sou eu, sou eu A vida, a obra de Obadalá Sou eu, a pura criação de Oxalá Eu sou da humanidade E pé Vai abrir, cadê, doutor e seu axé Semelando a cultura Em teu sangue e a bravão E os pernos! É pra quem, é pra quem? Fumor, fumor! É festa! É festa! A roda gira nos dedos Eita, Jejean! Eita, Jejean! Vem no abraço! Foi no mar! Sofrimento entrou Sofrimento entrou Esperança e amor Vem no morro Olha a Bahia! A Bahia! De todos os santos Acorre meus filhos E Deus a força de seus donos Cheuei, Cheuei, Ba-ba-ba Vou me banhar Nas águas sagradas Eu banho e tiro o pé do chão E tiro o pé do chão Hoje vai ter Chinei Hoje vai ter Chinei Hoje não vou dançar Axé, Axé! Eu não vou ler Mordecai Hoje vai ter chile, hoje vai ter chile, hoje vai ter chile Achei, achei agora, mas abrem, abrem-se os caminhos, abrem-se os caminhos Subir na força de ouro, eu te contarei Nasce o destino, te gosta, sou eu, sou eu, a vida alta de Ovatabá Sou eu, a pura criação de Oxalá, de sua autoridade E fé, vai africar derrubando seu axé, semeando a cultura Vem que o sangue anda muda, os dedos de ouro Não se me põe, foi eu, a vida alta de Ovatabá Fogo onde eu, a Para estou de ouro A viventão da mesa muda, os dedos de ouro Volto e erro no mundo É festa, é festa E a roda gira Encaixa a gente, encaixa a gente Vem no balanço, vem no balanço Vá no mar, sofrimento e dor Esperança e amor É um novo ano Joga lá em cima, Bahia De todos os santos Acordem meus filhos inteiros A força de Deus Chão é babá, chão é babá Ovo e banhará Nós a nossa grava de Deus Eu vou e atira o pé do chão E atira o pé do chão Hoje vai ter chileiro Hoje vai ter chileiro A cheia, a cheia do amor Eu namoro, eu canto E hoje, hoje, hoje vai ter chileiro A cheia, a cheia do amor Mas abre, abre esses caminhos A cheia, a cheia do amor A cheia, a cheia do amor Vamos lá Sofrimento, força de ouro E hoje eu cantarei Casso o destino de nossas vidras Sou eu, ali na hora de ouro Sou eu, a pura criação de Oxalá Isso dá pra vir a gente, isso é Manhã fica dentro do seu ché Reverendo a tua cultura É que o sangue abra o mundo E agir tudo E joga lá em cima Vumor, 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 vumor Agora eu vou doer Na outra vez se vê Já não vai dar nada Vumor, vumor, vumor Vumor, vumor Vumor, vumor Vumor, vumor Vumor, vumor Já não vai dar nada Vumor, vumor Vumor, vumor Vumor, vumor Vumor É festa É festa Que a joga lá em cima E aguda A roda gira no ilegal Vem que a gente é Vem que a gente é Você Vumor 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 Sofrimento E fogo Sofrimento E fogo Vem que a gente é Vem que a gente é Vem que a gente é Você, 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 você Bahia De todos os santos Agore seus filhos E Deus da força E Deus da força Cheuê bababá Cheuê bababá Vou me banhar Nas águas sagradas E o maio E atira o pé do chão E atira o pé do chão Oi, 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 oi Meu tabu é mandigueiro Vivo canto no terreiro Hoje vai ter xilê Hoje vai ter xilê Roda baiona Salve Achei, achei agora Mas abrem Abre-se os caminhos Pra ver Aroie Aroie Eche O quê? Surpreta a força De Olor Com o outro Com o pai Traço o vestido De nós Sou eu, sou eu Sou eu A vida, obra De Obatá Sou eu Sou eu A pura criação De Oxalá Isso dá uma Vida de município Põe a fricadeira Do seu axé Semendo a cultura Em que o sangue A valura E os gertos Joga lá em cima Viva, viva, viva Viva, viva O quê? A dor Abre-se O quê? O quê? A dor A dor A dor A dor A dor A dor O quê? A dor O quê? O quê? O quê? O quê? A dor 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 É festa É festa Vim! Grande Olubaxé Eu falei Olubaxé Agora gira no Iê Em que, Jachã? Em que, Jachã? Vem no palaço Tô A dor A dor É festa Do seu veneno O veneno Do seu veneno Do seu veneno De seu veneno Eu sou do poder O cheio Antônio 力 de nome O céu do céu